A Ducati X Diável S já chegou ao Brasil ao preço de R$ 75 mil. O porte robusto, os pneus e algumas linhas são herdadas da Diável convencional, mas diversos itens mecânicos e estéticos, como o motor e as belas rodas cromadas que lembram uma turbina de avião, diferenciam uma versão de topo de linha. O projeto demorou dois anos para ser concluído. O resultado é uma moto longa, baixa e musculosa, sendo a primeira Ducati a usar transmissão final por correia dentada. Com isso, a fabricante italiana dá um recado aos rivais que a sua cruza terá pegada bastante esportiva. Mesmo motor usado pela Big Trail Multistrada 1200, O testa-treta DVT bicilíndrico em L com comando de válvulas variável, arrefecimento líquido e 1.262 cm³ de cilindrada, tem como novidades os pontos de fixação no quadro treliçado em aço e a bomba de água entre os cilindros, realocada. Ele produz 156 cavalos de potência a 9.500 rotações por minuto e, impressionante, 13,35 kgfm de torque. Estou falando de motocicleta, gente. Entregues logo a 5.000 giros. A entrega imediata de torque às rodas traseiras é impressionante. O consumo médio, nem tanto, 20 km por litro. Para dosá-lo de desempenho, três modos de pilotagem. Urban, que tem a potência limitada a 100 cavalos. A Touring, um torque suavizado. E Sport, força total. E oito níveis de atuação dos controles de tração estão presentes. Além dessas funções, a central eletrônica da X-Diável conta com sistema ABS, anti-travamento, nos freios, em três níveis de atuação. Piloto automático e assistente, anti-empinadas para arrancadas. Todas as regulagens são facilmente executadas por motores no punho esquerdo indicadas pelo painel de instrumentos em LCD. Na versão S, aliás, o piloto consegue até parear seu celular via Bluetooth e ter acesso a mensagem de texto, chamadas e até música. O piloto fica bem acomodado a bordo da X-Diável, braços esticados e abertos, em guidom com três pontos de ajuste, pernas apoiadas em pedaleiras com quatro opções de posição, e assento com altura regulável em cinco níveis. A ciclística conta com o que há de melhor no mercado, que são freios Brembo e suspensão Marzoc, conferindo muita segurança, estabilidade e múltiplas opções de regulagem motor torcudo, postura ergonômica e boa autonomia de 350 quilômetros, proporcionada mais pelo tanque de 18 litros. Ela tem 247 quilos.